Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky, galera, bem-vindos de volta a Survive the Aftermath aqui no canal do Wacky, mas que é um prazer ter vocês comigo. Galera, eu estou trazendo esse jogo aqui pro canal novamente porque saíram duas grandes atualizações pro jogo que eu acabei não cobrindo nenhuma. A primeira traz diversos desastres pro jogo, chuva de meteoro, explosões nucleares, coisas desse tipo. E a segunda nos traz invasões na nossa colônia. Você pode ser invadido tanto por pessoas, por outros sobreviventes, arruacelos e tudo mais, uma pegada bem... Mad Max, você pode ser invadido por animais também, tá? Então eu quero cobrir isso, eu quero lembrar vocês que eu não sou um especialista no jogo, então erros serão cometidos, mas é isso, tá? Estou ao vivo aqui na Twitch, olá galera da Twitch! E se você não sabe, eu faço lives, tá? Principalmente nas sextas e sábados a partir das 19 horas, link que está na descrição. Hello, hello, senhor Augusto Balalai, obrigado pelo follow, meu querido. Vamos lá, galera, vamos começar uma nova jogatina? E tutorial? Assim, ninguém liga pro tutorial, né? Então o ambiente, galera, nós vamos começar com cidades destruídas, mas a natureza vingou, a natureza tá lá ainda, tá sussa, né? Catastro, a piora já passou, então a gente vai ter catastro, mas assim, num nível um pouco mais baixo. E um nível de contaminação menor também, porque contaminação, galera, meu Deus, isso aqui é um desastre pro jogo. Recursos, né? O abrigo destrutivo foi destruído, mas as coisas ainda ficaram. Sobreviventes, pessoas vividas que prosperarão nesse mundo, assim como... Isso aqui, galera, só pra vocês entenderem, foi uma unidade no Twitch, tá? Só tô seguindo o que o Twitch pediu, tá? Então por isso nós estamos colocando esse nível de dificuldades. Eu mesmo jogaria em outra dificuldade aqui, mas só tô utilizando o que o Twitch pediu. Só que não, galera. Ideologia, sobrevivência realista, destemido, consultor de colônias, pra mim isso aqui faz muito mais sentido. Sou jogador de Doar Fortress, mantém a colônia próxima e crescente. Hello there. E ok, e nosso porteiro vai ser o caminho desafiador, mas vale a pena, a estrada é árdua, mas nunca injusta, é tudo ou nada. Bom, nós somos arquiteto, tolerante e solista. Hello there. Nossa bandeira, galera, vai ser a que vocês pediram também, né? Essa aqui, perfeito. O nome da nossa colônia vai ser a nova Wakandia, nova Wakandia, não Akardia, né? É Wakandia, porque Wakardia é quando a gente tá lutando, envolve brigas, lutas e tudo mais. Wakandia é a nossa colônia, onde nós vamos sobreviver, tudo é muito bonito aqui. Ok, nunca superado, sempre temido, não. Unidade é sinônimo de força, é isso. A unidade é sinônimo de força. Não é, né? Porque força se mede em Newton, né? Se fosse Newton é esse nome de força, tá beleza. Vamos lá, galera. Tá bom, foi muito ruim, né? Whatever. Vamos lá, galera, vamos iniciar nossa jogatina. Ok, galera, começamos aqui. Nossos caras estão sem abrigos, estão desolados, são sobreviventes. A coisa tá feia nesse mundo aqui. Mas nós vamos dar a eles o que eles precisam. Inicialmente é um abrigo de emergência, né, galera? Colocar você aqui, perfeito. E além de vocês, eu vou construir aqui duas barracas. Essas barracas abrigam dois, tá? E você abriga quanto? Seis, exatamente. Você abriga dois, eu tenho doze. Uau, então eu preciso de quatro desse cara mesmo? Preciso de três, né? Na verdade. Um, dois, três. Isso, perfeito. Imediatamente, né? Como todos já viram como que faz, eu demonstrei muito bem isso aqui ao vivo. Tô ao vivo aqui na Twitch, galera. Eu demonstrei como que se faz isso aqui direitinho, né? Nós vamos mudar isso aqui pra cá, pra que as coisas dessa área aqui começem a ser coletadas, né? A única coisa ruim é que tem um resíduo nuclear aqui, mas isso tá ok. Nós vamos lidar com isso de alguma forma, eu espero, em algum momento. E uma outra coisa que é extremamente necessária nesse início aqui, que nós já percebemos também, é o reciclador, né, galera? Porque o reciclador é o único lugar que vai me possibilitar transformar plástico. Preciso de plásticos, né? E além disso, nós vamos precisar dar umas ruazinhas pra esses caras aqui, né? Elas precisam se locomover. Façam as ruas aí, isso tá ok? Deixam que as coisas sejam construídas. E depois nós vamos... Uou, a gente já tá meio sem água aqui, galera. Talvez água já seja um problema aqui. Eu tenho uma caixa d'água e tenho um poço. Bom, poço eu também tenho ali, né? Vou precisar dar uma caixa d'água? Eu acho desnecessário. A gente já tem um poço. E aqui tem produção de água mais 15. Tô consumindo 12. Talvez eu precise de mais um poço. Mas não, não. Vamos ficar com esse poço aí. Tenho 3 positivo e tá sossegado, né, galera? Galera, o cenário disso aqui tá bem bonito mesmo, de verdade. Eu acho que eu nem tô no melhor gráfico do jogo. O cenário tá bem bonito. Agora vai, nunca duvidei, hein? Resíduo nuclear só tempera. É o tempero do lugar, né? Você vê ali alguns músculos, algumas coisas assim. Galera, vamos renomear a galera aqui, né? Vamos, a Ivy vai ser o Aka. Vamos renomeando a galera aqui. Ó, tem um bebê ali. Tem um... Tem a Razel aqui, ó. Vou renomear ela. Quem falou por último? O J.D.H. É isso aí. Perfeito. Eventualmente nós vamos renomeando mais pessoas aqui. Tem um William também, ó. O senhor William. Quem falou? O Fábio Siqueira. E é isso. Ok. Deixa as coisas acontecerem, né? Deixa as coisas serem construídas. Então, isso aqui foi construído com sucesso. Eu tenho que mover o local de trabalho pra cá, né? Porque a gente pegue esse plástico aqui e transforma em plástico utilizável, né? Mesmo, de fato. E uma outra coisa que eu quero aqui é a nossa produção de comida. Nós precisamos da cabana de pesca, né, galera? Vamos colocar aqui mesmo. Isso tá ok. Deixa essa cabana aí acontecer. E vamos colocar uma estradinha até lá também. Estrada construída com sucesso. Agora esses caras conseguem caminhar de lá pra cá, de daqui pra lá. Nós temos um pescador ali, né? Vamos pegar a pele. E fora o seguinte, né? Imagina o seguinte. Você tá num mundo, né? Onde tudo é destruído. Você tá tendo que sobreviver. As coisas estão difíceis aqui. Cada dia mais complicadas e tudo mais, né? Você mora do lado de um resíduo tóxico ali. De uma poluição nuclear, coisas desse tipo. O que você quer fazer nesse momento? A melhor coisa pra você fazer nesse momento, onde você não tem internet, tá? A melhor coisa pra você fazer nesse momento é ir pescar. Óbvio que é. Você fica estressado aqui e tal. A moral tá baixa, etc. Você vem aqui, dá uma pescada, produz alimento e dá aquela desestressada. Tipo, coisa mais sossegada do universo. Então, beleza. Estamos produzindo plástico e estamos produzindo metal. Eu não sei se eu peguei todas as tábuas daqui. A resposta é não, né? Não peguei. Eventualmente, galera, nós vamos construir nosso portão. Nosso portão, ele vai dar acesso pra duas coisas. A primeira coisa é... Pessoas vão poder chegar no nosso acampamento. Isso é bacana. Isso significa que... Pessoas com boas atitudes e pessoas com mais atitudes. Poderíamos ser atacados também, tá? E a segunda coisa boa é que nós vamos poder mandar pessoas no nosso acampamento pra fora. Pra ir buscar coisas. O jogo é da Paradox? Não é da Paradox. Ele é distribuído pela Paradox, tá? A Paradox meio que... Fez uma parceria com a desenvolvedora desse jogo, tá? Então, a desenvolvedora é a parte. Tipo Cities Skylines. Cities Skylines também não é da Paradox. Se não me engano, o pessoal que desenvolve isso aqui é a Skylake. Ou estou confundindo com a Engine? Eu não tenho certeza agora. Posso estar confundindo com a Engine, tá? Então, perfeito. Nós temos o início de alguma coisa aqui. Temos comido o suficiente, né? Alimento ali e tal. Estamos pegando algum peixe. Isso é muito bacana. Eu adoraria habilitar. Ah! Nossa! Uau! Nós precisamos muito disso aqui. Que isso? Ninguém quer fazer suas necessidades num lugar não privativo, né? Então, faça as necessidades ali, galera. Não vai... Agora, galera, nós precisamos de duas coisas, né? Que é o Silvicultor e a Serraria, né? Porque assim nós teremos produção de Taba. E vocês estão vendo. Taba é o recurso mais escasso desse jogo, aparentemente, pelo menos. Vamos lá, então. Vamos com o Silvicultor primeiro, né? Vou colocar ele aqui do lado. Silvicultor aqui. Se eu tiver mais uma tenda... Deixa eu medir as coisas aqui, galera. Vamos lá. O melhor jeito de medir é utilizando outras construções. Então, seu lugar seria aqui. Eu vou pausar isso aqui. Eu não quero que isso aconteça, né? Vamos pausar. E, eventualmente, eu vou ter outra barraca virada por esse lado aqui. Só não consigo colocar ainda porque tem essa tábua aqui, né? Então, isso tá ok. Perfeito. Vamos ver como que a Serraria ficaria aqui, galera. Aqui, né? Ok. Serraria. Vou colocar ela aqui, sim. E nesse lugar aqui nós vamos colocar algum tipo... Pode ser até uma passarela, né? A galera tá meio chateada. Não sei exatamente porquê. Alguém andou brigando ali. Espero que não tenha morrido. Deixa eu ver se tem alguns animais por aqui, né, galera? A gente tem que ficar de... Ó, aqui, por exemplo. Tem uns ratos gigantes. Tem um cervo aqui que nós poderíamos caçar, né? Pegar comida. Tem algumas ruínas aqui, coisas desse tipo. Mais um depósito esgotado. Vocês estão carregando concreto, né? Provavelmente se machucaram aqui de alguma forma. Talvez tenha tido alguma batalha que eu não tenha visto. Galera, se alguém ver notificações aqui onde eu estou vendo, por favor, gritem no chat. Falam, uaca, pelo amor de Deus, tem um negócio aí. Hoje tem o segundo episódio de Hearts of Iron 4. Hoje não tem, meu querido. Hoje não é o segundo episódio de Hearts of Iron 4, tá? Hoje tem novidade no canal. Viu que a Paradox estava fazendo uma live. É, a Paradox promove lives de diversos jogos. 2.000 anos depois. Uou! Holy Jesus! Olha isso! Estamos sendo atacados por ratos gigantes, galera. Uau! Pera aí, o arca, faça alguma coisa, galera. Calma, mano. Mano, todo mundo junte nos ratos aqui. Não deixe os ratos dominarem o planeta. Meu Deus do céu, olha isso. O que é isso, galera? Meu Deus, alguém salve o arca aqui. Não deixa o arca morrer, não. Ele comanda a parada aí, pô. Uau! E tem ratos aqui também? O que é isso? O que está rolando aqui? São ratos. O arca, vem pra cá. Ajuda. Ajuda aqui. O povo aqui vai morrer. Você, corre. 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 Não, não fica aí. Você vai morrer. Meu Deus do céu. O arca, come on. Oh, não. A pessoa morreu. Ajuda. Ajuda. Nós temos só nove colônomos nesse momento. A gente tinha 12. Morreu mais um. Tenho oito agora. Fui derrotado. Ratos gigantes me derrotaram. Foi isso que aconteceu. Esse jogo está insano, galera. Realmente estou com medo disso aqui. A coisa está feia. Você acabou com o depósito, né? Deixa eu mover a área. Eu preciso pegar a madeira. Eu quero que vocês trabalhem exatamente nesse recurso de madeira aqui. Eu ouvi falar que o jogo estava difícil, mas eu não lembrava que estava insano. Isso aqui, você está ativo. Eu vou pausar você. O silvicultor também eu vou fazer a mesma coisa. Porque eu preciso construir. Minha tenda médica. Eu preciso construir um barco. Eu preciso construir uma cova. Isso aqui gasta plástico para um caramba. E a tenda médica, que também vai plástico para um caramba. E aparentemente eu vou precisar de metal aqui também. Vamos com a tenda médica primeiro. Vou colocar essa tenda aqui. E além da tenda, depois também eu vou querer alguma cova de sepultamento aqui. Vai fazer sentido para mim. Vamos sepultar, galera. Tem três mortos aqui. Três. Nós somos invadidos por um milhão de ratos. Recomeça tudo. De jeito nenhum. Isso aqui... Vamos desse jeito. Aconteceu, aconteceu. Segue em frente. Isso que o jogo nem está no mais difícil. Quem morreu? Não sei. Boa pergunta. Vamos olhar. Será que dá para clicar para ver quem morreu? A Archie morreu. A Nathalie morreu. E o Addison. É, não foi ninguém que eu renomeei, não. O Arca está vindo ali até meio capengo. Bom, o lado bom é... A gente tem casa sobrando agora. Programa Minha Casa Minha Vida aqui. Inclusive, nossa comida tem abaixado. Ela está diminuindo cada vez mais. Eu tenho bastante batata ali, mas não é o suficiente. Eu realmente preciso construir o meu portão. Eu preciso sair para o mundo, né? Para aprender a produzir batata. Que é uma coisa que nós não sabemos ainda. Inclusive, deixa eu até olhar aqui. Alimento, habilidade de sobrevivência, tática de matilha, agricultura básica. Está aqui. Eu preciso de 100 pontos mais 50 na habilidade de sobrevivência. Então, tem isso. Nós precisamos de agricultura para fazer os negócios ali. A coisa está feia. Talvez eu tenha que construir aqui, para o alimento inicial, o armadilheiro. O armadilheiro, galera, ele vai fazer armadilhas para os bichos, né? E a gente vai conseguir capturar esses bichos e pegar comida. Basicamente, é assim que funciona. Eventualmente, você vai ser feita. Eu vou colocar baixa prioridade para você. Vamos ver. Temos dois caras reunidos aqui querendo falar comigo, tá vendo? Vamos ver o que ele está falando. Mergulho no lixão, né? Os caras querem mergulhar no lixão. E eles vão precisar de uma roupa extra e algumas ferramentas. Bom, eu não tenho muita roupa e eu não tenho muita ferramenta. Não é bacana você gastar isso. Mas toma aí, vai lá. Os dois colonos voltam, exalando um odor mais desagradável. Você jamais imaginou ser possível. A expedição enfrentou alguns obstáculos e um deles, não é de surpreender, pegou algum tipo de doença. Eles não voltaram de mãos vazias, mas ambos estão visivelmente decepcionados com os espólios. Um colono ganhou infecção e eu ganhei 10 plásticos. Ok, estudo por 10 plásticos e uma infecção. Legal. Faz sentido. Gostei. E até agora eu não tenho madeiro suficiente, não tenho tabo suficiente para construir isso aqui. Qual o problema desses caras? Pelo amor de Deus, o cara ali vai morrer infectado. O cara não está bem. Ali é o Fábio Siqueira, tá? É o Fábio Siqueira. O cara ali, a vida dele está abaixando. Só levar e diminuir. A coisa está feia. E a galera está insatisfeita também. Não sei o que eu fiz. Morreu, descansou mal. Está infectado, tem fadiga. A coisa está feia. Mas a tenda médica foi feita com sucesso aqui. E já temos um médico ali trabalhando. O senhor Fábio Siqueira vai lá ser curado, certo? Certo? Só um tratamento ali e o Fábio vai ficar bem. Não é isso? Aqui eu tenho o sucar. Hum, beleza. Então, tranquilo. Já sei o que vai ser a nossa próxima coleta de recursos. Nós precisamos do sucateiro. O sucateiro, ele vai lá naquele monte de sucato. Ele vai pegar aço e ele vai pegar alguma outra coisa ali que eu não sei o que é. É isso. Vamos para o sucateiro aqui. Eu vou construir ele. Como é que eu gosto da ideia dele estar aqui? Essa coisa aqui acontecer. Prioridade média. Aqui eu vou gastar tábua e concreto. Tem frutinhas aqui na floresta, mas eu não tenho a mínima ideia como que eu pego isso. Depósito de alimento. Depósito de alimento. Depósito de alimento é você, certo? Depósito de alimento. Vamos mover a área e vamos pegar essas frutas aqui. Ó, a gente passando fome à toa aqui, galera. Pelo amor de Deus. Nenhum carregador disponível. Construção concluída. Então, a cova tá pronta, né? Vamos enterrar a galera aqui. É isso. Vamos carregar. Pera, você tá carregando a galera meio estranho. É sério que você pegou uma pessoa numa caixa? O cara tá carregando uma caixa. Um corpo sumiu. Ele tá carregando uma caixa. E ele vai levar essa caixa. Pra cova? What? Por que que eu tô jogando isso aqui, galera? Eu acho que o Fábio Siqueira morreu. Não, o Fábio Siqueira tá aqui. Como que alguém morreu? O Harry morreu. Onde? Onde o Harry morreu? Aqui. O que que você tava fazendo brigando com um besouro, um rato grande? Agora eu sou caçador. De besouros, de ratos, dessas coisas. Corre, socorro. Nossa senhora, fodeu, galera. Ajuda. Sério, quem deu uma ideia pra se ter javali no jogo? Nossa colônia está indo bem. Temos mais comida e mais água disponível nesse momento. Esse é o diário de bordo, né? É importante dizer que nós estamos no quinto dia. Algumas pessoas abandonaram nossa colônia. Não sei por que foram pra um lugar que eles chamam de paraíso, céu. Depende de quem está contando essa situação. Mas... Nós estamos indo bem. Qual que era a frequência de desastre mesmo? Qual que era a frequência de desastre mesmo? O que? Construa abrigos melhores pra manter os colonos seguros. Meu amigo. Minha cidade tinha a vista linda. Eu me lembro disso. Nós estávamos indo bem. A coisa era bacana. Antes da chuva de meteoro. Nós tínhamos um lugar bonito, lindo, bacana. Criança querendo falar comigo. Vamos conversar. Fortificação do jeito que deve ser. Parece que alguém anda roubando tábuas. Bom, isso explica porque eu não consigo subir elas. Né? Então vamos atrás. Derruba o forte. Derruba tudo. Isso. Achamos. As pessoas perderam felicidade. Nós ganhamos tábuas. O dia é bonito. Mas aparentemente alguma coisa vai dar errado nesse dia. O dia amanheceu chovendo ali. O chuvinho é de manhã. A galera trabalhando. Todo mundo ativo. Todo mundo com a expectativa lá em cima. As coisas vão dar certo. Nunca deu errado. Nossa jogatina. Então agora. Nosso depósito de tábuas que se esgotou. Aí o problema começou. O dia já não está tão bonito mais. Já não consigo ver o sol. Algumas chamas começaram. O horizonte. Ninguém estava entendendo nada. O dia ficou vermelho. Oh! Detalhe que o negócio é teleguiado. Né? Vocês sempre pararam. O negócio é extremamente teleguiado. Vamos lá. Pum! Uou! Caiu direto na nossa tenda. Alguém repara aquilo ali. Por favor. Por favor, repara aquilo ali. Uou! Já destruiu o negócio. Não é que... Meu Deus do céu. Totalmente teleguiado. Ok. Você atingiu o que aqui? O engraçado, galera. Tá? O engraçado é o seguinte. Vamos dar uma olhada nos ratos aqui. Né? Vamos dar uma olhada nos... Nos... Nos bichos aqui. Cadê? Tinha mais por aqui. Cadê? Enfim. O javali aqui, ó. Vamos acompanhar o javali aqui no dia de meteoro. Só um pouquinho. Coisa pouca aqui. Coisa... Rapidinho. Vamos acompanhar aqui um pouquinho. O que que tá acontecendo com eles. Agora vamos voltar aqui pra nossa colônia.